Sete doenças silenciosas, doenças que são extremamente frequentes e que não dão sintomas. E como você vai evitá-las? Como você vai ter um diagnóstico? Como você vai descobrir essas doenças no início? É sobre isso o vídeo de hoje. Começando então com o nosso vídeo, a doença número 1 é uma extremamente frequente, que é a pressão alta. Ah, mas eu ouvi falar que a pressão alta dava sintomas, dava dor de cabeça, dava mal-estar. Na grande maioria das vezes, quem tem pressão alta não vai sentir nada, porque é uma doença silenciosa. Você só vai sentir alguma coisa quando a pressão estiver muito alta, em níveis perigosos, ou quando você tiver uma complicação pela pressão alta, como um infarto, como um derrame. Então a pressão alta não tem nenhum tipo de sintoma na maioria das vezes. E como você vai evitar? Você vai realizar medidas fora de consulta médica, fora de hospital, fora de clínica. clínica, seja clínica particular, seja clínica grande, aquelas multiclínicas, você não vai fazer nesses ambientes. Porque muitas pessoas, quando vão consultar com o médico, ou quando vão para o hospital, elas têm o que nós chamamos de síndrome do jaleco branco. Ah, mas isso não é brincadeira? Muitas pessoas até dão risada quando eu falo isso. Ah, que história é essa? Que síndrome é essa aí? Isso é verdade? O que é isso? A pressão aumenta quando você vai ao médico. Você tem a pressão normal, você vai ao médico e a pressão está sempre alta. Isso acontece com muitas pessoas. Então você vai fazer aferições fora do consultório médico. Uma aferição por semana, durante um mês, já é suficiente quando você vai em uma consulta médica. Você leva para o médico lá quatro medidas, já vai ser o suficiente para ele ter uma ideia e fazer uma média dessa pressão. Claro, às vezes o médico vai falar para você fazer mais aferições por semana, às vezes menos. Mas assim, se você tem uma consulta no dia 30 de abril, 30 de março, uma vez por semana, você faz uma aferição da pressão e sempre anota a data e o horário. Combinado? Assim, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. Porque muitas vezes o médico olha aquele resultado, você vai, realiza a aferição e ela está aumentada. Ele acaba te dando um remédio e fora do consultório, quando a sua pressão já é normal, você toma um remédio e você passa mal. Por isso que muitas pessoas passam mal tomando medicamentos da pressão, porque muitas realmente não precisam. E também o contrário acontece, existe a hipertensão mascarada. O que é isso? É aquela pessoa que tem a pressão alta fora do consultório, eu tenho a pressão alta na minha casa. Quando eu vou para o médico, a pressão fica normal. Por que? A pessoa fica mais relaxada. Ah, se acontecer alguma coisa comigo, o médico está aqui na minha frente. Muitas pessoas também têm isso. Você se encaixa num desses grupos, muitas pessoas têm a pressão do jaleco branco, a síndrome de jaleco branco. Se é o seu caso, coloca nos comentários e não se esqueça de fazer as aferições em casa e levar para o médico. Eu tenho a síndrome de jaleco branco. Isso acontece comigo. Muitas vezes, até mesmo quando eu estava no plantão, nem estava sendo atendido. Ah, vamos fazer aqui a aferição, vamos ver como é que está a sua pressão. E muitas vezes ela dava aumentado. E sempre que eu faço em casa, a minha pressão é normal. Aquela pressão de garoto, aquela pressão bem baixa. Mas se acontece comigo, então pode acontecer com você também. E a segunda doença silenciosa e também extremamente frequente é o diabetes. Não é porque eu sou endocrinologista que estou falando do diabetes. Mas eu quero destacar que quando o açúcar no sangue, quando a glicemia está em valores levemente aumentados, que já causam prejuízo para a sua saúde no longo prazo, a grande maioria dessas pessoas não vão ter nenhum tipo de sintomas. E aí você deve estar pensando assim, ah, mas tem um vídeo até aqui no canal que fala dos sintomas de diabetes. Esses sintomas só vão acontecer quando o açúcar no sangue estiver em um patamar mais elevado, quando a glicemia estiver mais aumentada. Aí sim você vai ter os sintomas clássicos de diabetes. Você vai sentir muita sede, você vai muito no banheiro, você está acordando para orinar, emagrecimento, cansaço, infecções frequentes, principalmente infecções de urina. Esses sintomas só acontecem em um patamar mais elevado. Então o que você deve fazer, tem que realizar exames de glicemia de jejum, de rotina. Idealmente uma vez por ano. Em alguns casos, alguns protocolos, eles colocam um espaço um pouco maior. Eu acho prudente você realizar o exame de rastreio para diabetes todos os anos. Em alguns casos, também existe um outro exame que também faz diagnóstico de diabetes, que é a hemoglobina glicada, que é um exame que pode ser útil para evitar alguns casos, que a glicemia de jejum está normal, mas que durante o dia a pessoa fica com açúcar maior no sangue. Então também é um exame útil para ser associado com a glicemia de jejum. Contrário também acontece. Muitas pessoas têm hemoglobina glicada normal, mas a glicemia de jejum aumentada. E nós já sabemos que isso também causa danos para a sua saúde. Então são exames fundamentais, mesmo que você não sinta nada, até porque a grande maioria das pessoas não vão apresentar, logo no diagnóstico do diabetes tipo 2, esses sintomas. No caso do diabetes tipo 1, quando o corpo para de produzir insulina, o açúcar no sangue aumenta de uma forma mais rápida. E aí sim a maioria das pessoas vão ter esses sintomas que eu falei. Então o diabetes tipo 2 na fase inicial não tem sintomas. Número 3, doença causada por vermes. Extremamente frequente em vários locais do mundo. Muitas pessoas ligam os vermes com áreas rurais ou com áreas mais pobres. Realmente, nessas localidades, os vermes são mais frequentes. Só que em todas as partes do mundo, você vai ter doença causada por vermes. E na fase inicial, você não vai apresentar sintomas. Aqueles sintomas de emagrecimento, desnutrição, diminuição das vitaminas, muitas vezes coceira ou o próprio amarelão, a chamada equiterícia. Alguns vermes também podem causar isso, mas esses sintomas só vão acontecer quando os vermes já estiverem causando ali uma doença em si. Que não é o caso. Nós não queremos que eles cheguem a causar vários sintomas. Então é importante lembrar disso, que numa fase inicial pela doença de vermes, muitos não causam sintomas, e é importante, independente do lugar que você mora, você, de tempos em tempos, tomar remédios que combatem os vermes. Ah, mas se eu moro numa área rural, se eu lido com animais, aí você vai ter que encurtar esse tempo que você toma remédio para vermes. Se você mora na cidade, se você mora num local desenvolvido, aí você vai espaçar um pouco, mas é fundamental para todo mundo. Porque você pode se contaminar quando você come num restaurante, por exemplo, numa carne mal passada, ou quando você vai comer vegetais, muitas vezes não estão bem lavados. É fundamental, né? Você não tem como controlar todos os restaurantes que você vai. Então é muito importante, de tempos em tempos, tomar medicamentos que combatem os vermes. Eu tomo todos os anos. Muitas pessoas vão perguntar se o exame das fezes não é útil nesses casos. Porque vocês viram que eu falei da pressão, das medidas da pressão, diabetes fazer os exames da glicose. E por que nos vermes não fazem os exames antes de tomar o remédio? Porque esses exames, o parasitológico das fezes, é um exame que dá muito resultado falso. Muitas pessoas estão contaminadas, mas os exames vêm normais. Porque é um exame que tem uma taxa muito alta de falso negativo. O que é um falso negativo? O exame vem normal e você tem a doença. Então vale a pena você já tomar o remédio para evitar esse tipo de situação com o exame. O parasitológico nas fezes até tem algumas indicações, mas não dê rotina para todo mundo, porque tem uma taxa alta de resultados falsos. Número 4, colesterol alto. Isso mesmo, também extremamente frequente. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você está com colesterol alto no sangue, principalmente em níveis altos de LDL, o chamado colesterol ruim, que aumenta a sua chance de doenças cardiovasculares, por exemplo, você não vai ter nenhum tipo de sintoma. Uma minoria das pessoas, menos de 5% das pessoas com colesterol alto, vão apresentar algum tipo de sintoma, algum sinal na pele, por exemplo. Então vocês já viram que a grande maioria só tem como descobrir, controlar isso, através dos exames de colesterol total, sal, HDL, LDL e muito importante um outro tipo de gordura, não é colesterol em si, mas os triglicerídeos. Os triglicerídeos, via de regra, só dão sintomas quando estão maiores do que mil. Algumas referências colocam maiores de 500, ou seja, um valor bem maior do que a referência. Você quer uma meta de triglicerídeos menor do que 150, por exemplo. Vocês viram que até você ter algum tipo de sintoma, qual é o mais temido do aumento dos triglicerídeos? Chamada pancreatite aguda. Uma inflamação no pâncreas por causa do aumento dos triglicerídeos. Lembrando que os triglicerídeos também são um fator de risco para doenças cardiovasculares. Não tanto como o LDL, o colesterol ruim, mas também quem tem os triglicerídeos altos, você tem uma chance maior de ter uma doença cardiovascular. Então é fundamental você realizar esses exames até para controlar. Lembrando que o ruim não é o colesterol, como algumas pessoas falam. O ruim é o colesterol alto. Aí sim já está ligado com várias doenças. É por isso que tem essa polêmica que na internet algumas pessoas defendem o colesterol, outras pessoas não. Mas o que nós sabemos, o que a ciência nos diz, é o que realmente é ruim, o colesterol alto. Aí sim você deve se preocupar. Número 5, insuficiência renal. Os rins fracos. Ah, mas eu ouvi falar que quando os rins ficam fracos, o potássio aumenta no nosso corpo. Eu posso ter câimbras, eu posso ter alterações cardíacas. Os rins não vão produzir a mesma quantidade de urina, eu vou ficar mais inchado. Isso só vai acontecer em uma fase mais avançada da doença. Nas fases iniciais da insuficiência renal, quando você tem uma maior chance de se tratar e melhorar, e até mesmo reverter o quadro muitas vezes, você não vai ter esses sintomas. Então o exame de creatinina no sangue, e também o exame de urina, que é um exame que você faz, num potinho, faz xixi num potinho, e deixa no laboratório. E esse exame, esses dois associados já são exames bons, e muitas vezes já captam, já percebem doenças numa fase inicial, que é o que nós queremos aqui. O que o exame de creatinina ajuda? Ajuda para o médico estimar quantos por cento os rins estão funcionando. Como os rins estão trabalhando. É o exame de creatinina. E o exame da urina nos ajuda, porque ele pode perceber, por exemplo, que os seus rins estão perdendo proteínas, o que pode indicar também uma doença nos rins, além de outras doenças. Como o próprio diabetes, quando o açúcar no sangue está maior do que 180, os rins também começam a eliminar a glicose, e pode aparecer num exame de urina. Um exame bem simples, e nos ajuda muito. Ah, mas eu ouvi falar que tem que fazer aquele exame de 24 horas, que você leva o frasco, você vai no laboratório, pega o frasco, e faz a urina em casa. Esse exame não é um exame de rotina, de rastreio. Com o exame de creatinina, o exame da urina simples, nós conseguimos já, na maior parte dos casos, fazer o diagnóstico e tomar condutas numa fase mais inicial, conseguir até mesmo reverter o quadro, como eu falei. Número 6, glaucoma. Aumento da pressão dentro dos olhos. A pressão intraocular. O glaucoma tem consequências graves, inclusive, se não for identificado e tratado, pode levar até mesmo à cegueira. Então é muito importante, também a consulta com o oftalmologista, para avaliar como está a pressão dentro dos olhos. Porque assim você consegue ter um tratamento. Muitas vezes, o tratamento é feito com colíris, se você pega numa fase inicial, e consegue evitar a progressão da doença. Olha só, só por uma medida simples, você pode evitar até mesmo a perda total da visão. E a doença número 7, outra extremamente frequente. Vocês estão vendo que as doenças frequentes, que estão no nosso dia a dia, muitas vezes são silenciosas, e podem ser evitadas. Muitas pessoas não sabem disso. É por isso que esse vídeo é importante. A doença número 7, é a gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática. Quando começa a acontecer a cúmula de gordura no fígado, qual é o problema da gordura no fígado? Porque essa gordura pode inflamar o fígado, causando um processo de esteato hepatite, inflamação por gordura no fígado. E essa inflamação pode causar cicatrizes, fibrose e até mesmo cirrose. O fígado vai perdendo função, aumentando inclusive o risco de câncer do fígado. Então, além de reduzir a função, você pode ter um aumento de câncer do fígado, por causa da gordura no fígado. Então, é extremamente importante você realizar as medidas de proteção, e também saber o que não comer, o que você pode comer, o que é bom para o fígado, quais são os principais hábitos. Esse é o principal. E a notícia boa é que eu já fiz um vídeo sobre isso, com os piores alimentos, aqueles que você vai evitar, e também com os melhores. E você consegue ter acesso a esse vídeo, se você clicar aqui. Você vai ser direcionado para ele, vai ter acesso a essas informações, para evitar essa doença tão frequente, que é a gordura no fígado. Coloca nota de 0 a 10, porque se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Um abraço, até a próxima!